Uma grande quantidade, mais de 700 quilos aí, além de muito material, muito insumo também. Agora, nessa operação, chama muita atenção porque não somente de caudas novas, como tinham também ramificações desses traficantes em outras regiões. Mais detalhe pra gente, Tenente Coronel Câmara, que é ao meu lado, pra conversar com a gente com relação a isso. Coronel, uma quantidade que ultrapassa os 700 quilos aí, né? Sem contar também a quantidade de insumos, armas e outras coisas também, e o total de pessoas presas. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Record. É uma operação da Polícia Militar, denominada Operação Alvorada, porque hoje, pela manhã, seis traficantes receberam a visita da Polícia Militar. Foram acordados e despertados pela Polícia Militar. Homens do Batalhão de Choque, homens do Quadragés II Batalhão, homens do 26º Batalhão de Caldas Novas, da 6ª Companhia de Piracanjuba. Uma operação que retira das nossas ruas, né? Aproximadamente 700 quilos de maconha, mais de 100 quilos de skunk, 7 quilos de crack, 5 quilos de cocaína, de duas facções criminosas, né? E que abasteceriam Caldas Novas, Piracanjuba e região. Então, isso é a demonstração de que a Polícia Militar está presente em todos os 246 municípios goianos, dando segurança pra população. E não importa onde o traficante esteja, não adianta ele achar que de Goiânia ele pode abastecer Caldas Novas, região, Aragastas, que a Polícia Militar está atenta. E nós, com todas as nossas unidades da Polícia Militar, as unidades especializadas, e as unidades de área, vamos sempre pensar e proteger as pessoas. E proteger as pessoas hoje, o nosso foco é combater o tráfico de drogas, que fomenta toda a cadeia criminosa. Coronel, a gente percebe que justamente nessas cidades do interior, o cerco está fechando pros criminosos, né? Que, às vezes, partem pra esses locais achando que tá fácil, mas é que em Goiás a situação não é fácil pra eles, não. É, a Polícia Militar tem um serviço de inteligência de excelência. É o melhor serviço de inteligência do país, é o serviço de inteligência da Polícia Militar do estado de Goiás. E, com isso, nós fazemos o monitoramento de quadrilhas. E que não adianta ele tentar achar que no interior ele vai encontrar facilidades. Na verdade, ele vai encontrar dificuldades, porque a Polícia Militar está atenta. E contamos sempre com o apoio do nosso Comando de Missões Especiais, do Comando de Operações do Cerrado, pra que juntos a gente possa fazer a diferença na vida do cidadão de bem. Tá isso, Silvio. Obrigado, Tenente Coronel Câmara. É o recado que fica pra bandidagem, né? Nesse caso aí, o Coronel falou uma quantidade grande de skank, da maconha, da super maconha, dessa outra também, mais de 700 quilos da convencional. Além de farto material encontrado também com esses criminosos. Uma operação da Polícia Militar, uma operação de êxito da Polícia Militar, que tira de circulação esses criminosos, esses traficantes, e tira de circulação também essa grande quantidade de entorpecentes que seriam distribuídos não somente em Caldas Novas, como ali também na região. Silvio. Silvio. E aí Tchau, tchau.